A polícia militar recebeu informações que teria ocorrido um homicídio aqui no bairro de Santa Terezinha. De imediato, uma equipe deslocou para o local, deparou com a vítima caída na porta de um bar, já com senhos e sinais vitais. Foi acionada a perícia, realizados os trabalhos de praxe, e segundo as primeiras informações colhidas, junto às testemunhas, um indivíduo encapuzado teria chegado até o local, chamado pela vítima, e após isso, teria efetuado cerca de 10 disparos de arma de fogo. Foi realizado os trabalhos de praxe por parte da perícia, sendo constatado que a arma utilizada seria uma pistola, pois no local haviam cápsulas de munição calibre 9mm. A polícia militar continua nas buscas da autoria e motivação desse crime.